Saudações a Viverdes Família, seja bem-vindo ao canal Acervo Palmeirense, hoje vamos para a grande final do Paulistão do ano de 1972, clássico contra o São Paulo. Palmeiras foi assim escalado para esse jogo. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo, Zeca e Dudu, Ademir da Guia, Fedato e Leivinha, César Maluco e Ney, técnico era Oswaldo Brandão. Vamos para o compacto do jogo, mas antes, deixe seu like e se inscreva para fortalecer o canal, beleza? Primeiro lateral do jogo, não, a primeira falta. Cobrança de Eurico para o Palmeiras. Para a área, bola com perigo, espirrando a linha de fundo. Tiro de gol. César estava presente ao lance. Entrada de Alfredo, dominando o teto, lançando a frente, corre César, proteção feita, entrando Arlindo. Orlã, lançando o teto, vai Alfredo sobre ele, houve falta. Nesta cobrança de falta, o São Paulo tem pela primeira vez a oportunidade de marcar presença no ataque. Lançamento a Paulo, entra a Zeca, ficou com o teto. Para a área, entrada de Rocha, sobrou com o Paraná. Sai o cruzamento, Alfredo devolve. Edu com Gilberto vai Arlindo, Edson no lance. Agora Arlindo. Doninho, Edson. Paulo jogando pelo miolo. Perto, a direita. Paulo outra vez. Já permitiu a aproximação de Zeca, escanteio. Boninho, subiu, entra o Edson. Campo de defesa do Palmeiras, Eurico, para o Arqueiro Leão. Palmeiras tentando o ataque, Edu. Desequilibrou-se e permitiu o lançamento manual para o tricolor. Palmeiras com César abrindo o jogo. Penetração de Ney com perigo. Terras e o sai da meta. Estou para o aponta. Jogo perigoso, pelo jeito. O que você achou em casa? Foi ou não foi? Foi! 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 Observe este ângulo da cobrança da falta do tiro em direto contra o São Paulo. Não pode haver um chute direto contra o gol. Vamos ver o primeiro a dar o toque na bola. Leivinha tem César. A barreira é providenciada. Sérgio atento. É perigosa a bola. Leivinha para César, bateu contra o gol. Carimbou, Toninho sobrou com Luiz Pereira. Pressão do Palmeiras ainda. De longe Luiz Pereira para Sérgio. Zaga do São Paulo, Arlindo. Paraná. Edson. Vira Arlindo. Lança Gilberto. Falta de Ademir sobre Paraná. Paraná não gosta, Edson vai reclamar também. Terto esperando na área. Arlindo vai fazer a cobrança. Rocha com Luiz Pereira entrando o Paulo. Entra teto. Luiz Pereira também. Zeca Livia. Vem Samuel. Edson. Engana a Leivinha. Dá a Rocha. Ademir acaba cortando a Leivinha. Por lá entrou. Leivinha caiu. Escapou Ney. Virou bem o jogo a César. Atenção. Corte. Feito por Gilberto. Edu. Falta de Toninho sobre tudo. Rocha. Gilberto na barreira. Parte César para a cobrança. Na barreira. É lateral do Palmeiras. Aí está o arqueiro Sérgio observando a situação. Tentativa do Palmeiras. Gilberto cortando. Edu pela frente. Já é do arqueiro. Tricolor. Entrada de Dudu. Vem perto também. Vira o jogo a Pedro Rocha. Tem Ademir pela frente. Rocha. Busca a penetração. Solta, mas corta o freio. É a vez do Palmeiras com Leivinha. A César. De longe. Mirando o jogo na extrema. Paulo. Atrapalha-se um pouco. Tento domina a si mesmo. Volta a Zeca. Vem perto. Já paralisa. Escúlparo. E perto reclama. Placar 0x0. Ex-Pedro Rocha esperando. E fazendo sinais aí. Batida de Forlan. Vai, Ney. Vem Samuel. Vem César. Volta a pau. Fica com Ademir. César. César pela esquerda do ataque ao viver de volta a Paulo. Onde falta de Paulo. César reclama. Xinga. Ameaça. Vejam o tempo de jogo. Primeiro período. São Paulo 0. Palmeiras 0. Para a área. Bola. Sai Sérgio. Pega. Larga. Ney. Entra Paulo. Lance vem Forlan também. Alfredo sobre perto. Eurico. Leivinha. Vai Gilberto. Vai Edson. Leivinha insiste. Sobe. Pega Leivinha. Abre jogo a Edu pela extrema. É perigo. Cai Edu. E é tiro de meta para o São Paulo. Rocha com Ademir. Ouve falta de Ademir. Ademir tirou a bola de Rocha. Vai Leivinha. Reclama falta o juiz. Deu. Vai o Palmeiras fazer a cobrança de falta através de Eurico. Sobe César. Entrada de Edu cometendo falta. Pedro Rocha. Deu de um lado para apanhar do outro. Ney. Escapando Ney. Virando o jogo a Leivinha. Tentou a área. Bateu em Edson. Ficou com Leivinha outra vez. Sai o cruzamento com perigo. Edu sobe. Linha de fundo. Bola. Tiro de gol para o São Paulo. Dudu. Edu. Lá vai cruzamento para a área com perigo. Ney vinha subindo. Corlã com Ney. A falta foi do ponteiro sobre o lateral São Paulino, Corlã. Entra o Alfredo. Ney. Entra o Alfredo. Penetra Ademir. Dudu. A entrada da área para César. Levantou os braços do jogador do São Paulo. Houve um toque do César. Vejam o tempo. É o primeiro período de jogo. Placar é de 0 a 0. Hilberto cortando. Entrando o terto. Na marcação falta. Luiz Pereira sobre o terto. Pela fisionomia do jogador, parece que... Olha aí. Advertido já o zagueiro do Palmeiras, Luiz Pereira. Na janelinha nós podemos observar o Osvaldo Brandão e o professor Elio Matias. Volta perto, mas sentindo a perna. E aqui Alfredo Ramos, o técnico do São Paulo. Hilberto lançando bola para a área e Alfredo cortando. Manda César, na cobertura Samuel. É lateral. O bandeirinha que corre pela parte das sociais é o senhor Emílio Marques Mesquita. Nesta lateral onde vai ser executado, onde foi executado o lance. E o Mesquita aparece nesse instante. O outro lado lá é o do Silvio Vanderlei Bosquilha. César procurando as imediações da área. Leivinha. Corte de Samuel. Falta de Paulo sobre Zeca. Lacar 0 a 0, Palmeiras e São Paulo. A decisão do Sertame Paulista. Leivinha, policiado pelo Arlindo. Quanta cobrança de falta é providencial. Bateu Zeca. Devolveu Toninho. Entra perto com Luiz Pereira. Vem Rocha. Luiz Pereira domina. Aparece Rocha. Vai ao solo Luiz Pereira. Marcada a falta. E Paulo sobre Luiz Pereira. Aí está o tempo. É o primeiro período 0 a 0. Mateu Zeca para a direção da área. Forlã às voltas com Ney. Empurrão de Ney foi assinalado. Não gosta do ponteiro. Entre Toninho e Dudu a disputa. Acabou sobrando a bola para o Ademir. Daí a Eurico. Vai Dudu. Vem por trás Arlindo. Houve empurrão do Arlindo sobre Dudu. Leivinha pedindo bola. Ademir vai fazer a cobrança. Orlã. Completo lance. Sobe terto. Fica com Dudu. Palmeiras pressiona. Acaba cortando Forlã. Leivinha. Alfredo. Rocha. Paraná. Largou para terto. Alta sobre terto. Cometida pelo Dudu. Leva a mão às costas. Edson dirige-se ao árbitro. Pedro Rocha também. Ademir procura auxiliar o velho companheiro de meio de campo da Sociedade Esportiva Palmeiras. Mandou prosseguir o árbitro Toninho. Virou o jogo a Rocha. Volta Levinha. Lançado o terto. Rola para Paraná. Paraná vai tentar. Foi na área para Pedro Rocha. Arlindo de esquerda. Linha de fundo. Dudu continua caindo. Continua caído Dudu. Médico Nelson Rosset. O massagista. Agora as costas de Dudu. Ele caiu. Levou imediatamente a mão às costas. Leão demorando um pouco para fazer a devolução de bola. Lançamento de Eurico para a área. Levinha subindo cortando Samuel. Ficou com Toninho. Ademir na perseguição. Mesmo desequilibrado Toninho tenta levar. Falta de Alfredo. De Zeca aliás. Levinha. O jogo já estava impugnado com a marcação da pauta contra o São Paulo. Luiz Pereira. Eurico faz o lançamento tentando César o corte de Arlindo para Pedro Rocha. Lançamento longo visando o Paraná. Luiz Pereira em boa antecipação. Vai Edu. Vai lá o Toninho. Luiz Pereira ganha o lance. Foi lá para a entrada da área. Por lá. Estoura. Paraná subindo. Devolveu Eurico. Luiz Pereira virou o jogo a Alfredo. A Zeca aliás. Levinha. Grande bola para César. O policiamento ali estava falho. Edu girou, atirou. Sérgio pegou, largou. Entrou César. Atenção. Salve o São Paulo. Levinha entra. Fica com o Edu. Rocha aliviando agora. Que pressão do Palmeiras, hein? A sorte ajudou o São Paulo tremendamente. Pressão do Palmeiras, hein? A sorte ajudou o São Paulo tremendamente. Agora uma tentativa do São Paulo com o Paraná, virando o jogo a Forlã. Permitiu o lateral do Palmeiras. Lançamento de Zeca para César. Domínio de Paulo até Edson. Paraná. Toninho. Deu a Paraná. Tentou virar para o Miolo e acabou atirando a bola fora de César. A impressão que se tem é de que Dudu não terá condição de continuar jogando, hein? Madurga já está sendo preparado lá no banco do Palmeiras. Aí vem Madurga para a equipe do Palmeiras. A primeira alteração do jogo. Dudu vai sendo levada em maca para os vestiários e a torcida acompanha aí a saída do Dudu. A torcida gritando o seu nome. Palmeiras prepara a cobrança de falta através de Luiz Pereira. Número 13, Madurga. Salve César, corta Samuel, fica com Pedro Rocha. Terto. Escapando Terto. Virando o jogo a Paulo. Terto vai parar, esperar o cruzamento. Volta a Zeca também. Cruza Paulo. Cai, insiste, vem Terto. Protege Alfredo. Zeca no lance. Linha de funda, marcado o escateio. Cobrança de Paulo. Entra Rocha, põe para a área, fica com Fornã. Ajeita Toninho, gira para Terto. Alfredo cortando, Rocha insistindo. Fornã para a área. Ademir aliviando. Luiz Pereira. Tentativa de Paraná com Eurico pela frente. Falta. Vejam o tempo de jogo, é o primeiro período. Nesta transmissão direta da TV2 Cultura do Bacaembu. Com a cadeia equatoriana de televisão de Guayaquila. TV Nacional de Brasília. TV de Bagília, Pucarana. Perto aí na área, se mexendo. Dois homens apenas na proteção. Paraná cobrou. Saiu a bola e escanteio. Aqui é a espera de Toninho, artilheiro do Campeonato Paulista. Bate Paraná a meia altura. Devolve Eurico. Vai Arlindo dar cobertura. A Paraná. Eurico sobre ele. Caiu o Paraná. Demora Eurico. Mas o que é que aconteceu? Você vai amarrar a chuteira em uma hora, né? Isso é uma novidade. Então alguma coisa estava incomodando ali dentro da chuteira. Ele deve tirar. Edson. Rocha. Escapa Pedro Rocha. Tem Ademir pela frente. Deu aterto. Alfredo na marcação. Paulo. Conseguiu pintar. É marcado pelo Zeca. Não tem chance de cruzar. Domínio de Ademir. Mandou a Leivinha. Vai Edson sobre ele. Recupera o São Paulo após a bola. Paraná. A Edson. Vira o jogo a Gilberto pela esquerda. Volta o Edu. Gilberto atrasa a Paraná. Faz o cruzamento para a área com o Perigo. Sai Leão. Tira de soco. Vem Fornã. Cortou Ney. Entra Edson. Ajeita. Tira Edson. Tira Edson. Ajeita. Tira Edson. Falta de Fornã sobre Ney. Cobrança a ser feita pelo Zeca. Olhe a sobra para Madurga. Lançando para a área com o Perigo. Leivinha subindo. Palmeiras perdeu mais uma grande oportunidade. Madurga esperando. Paraná. Vai ao Rico. Vai também Luiz Pereira. Vai ao solo Paraná. Sentou Luiz Pereira. Paraná abre os braços. Reclama. Vira as costas. Luiz Pereira bate. A intermediária para o arqueiro Leão. E a torcida do São Paulo aproveita para vaiar. Leivinha tocou. O Arriedu pela extrema faz proteção. O Arlindo ganha o São Paulo no tiro de meta. Desce Gilberto. Acompanhe o tempo aí. Vamos chegando ao final do primeiro período. Placar de 0 a 0. Gilberto dando a Toninho. Edson. Gilberto. Vai a Edu sobre ele. Arlindo. Toninho. Leivinha no lance. Recupera para o Palmeiras. Vai em frente. Cortou Toninho para Pedro Rocha. Escapa de Madurga. Tá Toninho. Vem Ademir. Terto. Alfredo vai ao combate. Insiste Terto e Alfredo também. Domina Terto. Escapa de mais um que é Zeca. Lança Toninho. Corta Ademir. Edu. Arlindo. Edu. Alfredo. Zeca. É o Palmeiras visando o ataque. César com Samuel. O Arthur foi tudo normal. Paulo. Lança do Palmeiras. Placar de 0 a 0 para Caimbu. A grande decisão do Sertame Paulista de 1972. Olha uma bela intervenção do jogador Alfredo. E uma outra boa jogada em seguida à frente de Toninho. Leivinha. Edson sobre ele. Sobrou para Eurico. Lança na área Madurga. César na canção. Perde o Palmeiras. Uma excepcional oportunidade. A grandeza. A grandeza. Meio de campo, bola, rocha. Lançando a Terto, escapa da marcação de Alfredo, tenta a penetração Terto, falta de Alfredo. Cai Terto, abre os braços, reclama, vai o Toninho reclamar também. Essa é o Scopper, essa partida é dificílima. E 26 minutos pelo relógio do Bacaembu. Reinício da luta, Edson cortando. Entrando César, vem Madurga também, Rocha corta. Tentou Paraná, cortou Eurico na antecipação. Edu. Olha o lançamento para César, a corrida de Ney. É tiro de gol para o São Paulo. Alfredo, entra Samuel na devolução, aparece Edu, vem Rocha. Domina para Edson. Vira o jogo a Gilberto. Arlino. Gilberto. Paraná. Levantando para Gilberto, vai saindo Luiz Pereira. Lateral. Paulo. Empurrou até perto. Vai o Leivinha, voltando. Erdo, escapou de dois. Deixou com Paulo. Toninho vai para a área. Pé de bola. Paulo penetra. A risca de esquerda, não aposta a bola. Sensacional. Em Madurga. Voltando Edu sobre Paraná, cometendo falta. Lançamento de Paraná, pegando um corredor, partindo para a direção da área, arriscando o tiro contra o gol. É tiro de meta para o Palmeiras apenas. Devolveu o Leão. Ademir não alcançou, ficou com o Edson. Volta a Leivinha. Domina a Leivinha. Lança César, é perigo. Entra Samuel. César não insiste. Gilberto vem. Pelo alto, controla. Entra Edson agora. Tiro forte à frente. Luiz Pereira, Ademir. Bela, pinta sobre Toninho. Uma jogada seca. Edu. Paulo, que a pouco mandou uma bola no poste do Palmeiras. Voltando Ney. Pedro Rocha. Ademir por trás. Forlã estourando. Lançamento feito. Leivinha. Entra César, sai Sérgio. Salta César para não atingir o arqueiro. Trabalhando o Leivinha. Foi marcada a falta de Toninho. Vem Gilberto na jogada. Atrapalhou-se, penetra Edu. Gira de esquerda, Edu. Sérgio atento. Paraná. Arlindo. Virou para Samuel na entrada da área. Faz o lançamento forte, visando Paulo pela extrema. Entra Zeca, é lateral do São Paulo. E tentando, a defesa devolvendo, vem Ney. Forlã pela frente, houve falta. Placar de 0 a 0 no Pacaibu, São Paulo e Palmeiras. A decisão do título do Sesc Centenário. Cobrança de Forlã. Luiz Pereira entrando, entrando. Paraná, penetrando, lançando. Luiz Pereira devolvendo. Paulo põe para a área outra vez. Linha de fundo, é tiro de meta. Vejam a marca do tempo no período complementar. Placar 0 a 0. TV Gaúcha de Porto Alegre. TV Difusora, Porto Alegre. TV Jornal do Comércio do Recife. Com a TV 2 Cultura, São Paulo. A imagem limpa do esporte. O Arthur já se dirigia ali para a área do Palmeiras. Olha o Edu na penetração. Tem Gilberto pela frente. Retarda o Kiper Sérgio. Toninho com Ademir pela frente. Toninho consegue dar o toque de cabeça. Vai Luiz Pereira, entra Paulo. Madurga tentou lançar e colocou a bola fora. O jogo está sendo presenciado por 41.974 espectadores. 41.812 pagaram. Com 162 menores credenciados, entraram graciosamente. Vamos ver o ataque e daqui a pouquinho dou o movimento financeiro da partida. Edson pelo meio de campo. Houve falta. A renda do jogo, 352 mil, 838 cruzeiros. Tentar lindo a penetração pelo São Paulo. Vira o jogo a Paraná. Vem Eurico sobre ele. Corre de Eurico em lateral. Arremesso de Paraná. Paraná ainda tenta escapar da marcação de Eurico. Falta não. Agora não houve falta. Já é Eurico. É o expediente que o jogador utiliza, evidentemente. São Paulo no ataque com o Paraná. Ademir vai lá. Sobrou com Paulo. Arma o tiro. Corta Luiz Pereira. Entra Zeca. Punha lateral. César pelo Palmeiras. Madurga. Eurico. Edu tentando a penetração. Vem Eurico. Vem Gilberto também. Gilberto acaba dominando. Insiste Eurico. Insiste Gilberto. É agarrado Gilberto. Levou vantagem. Paraná tocou para Pedro Rocha. Rocha rolou para Paraná. Tenta a área. Toninho. Procura a finta, Toninho. Vem Ademir. Deixa com Paraná. Lançamento de Paraná. Tranquila. da bola para o Kíper Leão. Tanto isso, Palmeiras tenta uma descida. Madurga fazendo lançamento a Zeca. Madurga para a área. Levinha. Entrando Levinha. Sérgio saindo. Primeira bola para o Wilton. Não alcança. Insiste, todavia, o Wilton. vai Eurico sobre ele. Vai Eurico sobre ele. Falta. Zé Carlos, a Edson. Antecipação de Levinha. Zé Carlos conseguiu dominar mais uma vez. Forlán penetra. A Edson. Luiz Pereira alivando. A presença marcante no jogo, Luiz Pereira. Tentativa de Paulo. Sai o cruzamento. Rocha virando. Wilton pela extrema esquerda. Põe para a direção da área. Sai Leão com Terto em cima. Vai Terto dentro do gol. Leão caiu. Já vai o jogador do Palmeiras. Zeca reclamar de Terto. Penetrando o Edson. A Pedro Rocha. Luiz Pereira aparece. Rocha insiste. Vai o Wilton com Eurico. Pedato. Cortou Gilberto. Levinha recuperou. Deu a pedato. Palmeiras escapa em contra-ataque com perigo. Levinha. Para a área. César. Atenção. Sérgio. Leia já estava em impedimento. Certo. E a torcida do Palmeiras marcando o jogador Certo pela entrada no Kiper Leão. Pedato a Levinha. Entra Edson cortando. Vem Pedro Rocha. O Arlindo quase que dividiu a bola com o Pedro Rocha. É tanta vontade de prosseguir o jogador. O Arlindo. Levinha. Levinha sobre ele. Falta. Orlan cobrando, mandando para a direção da área Entrando Rocha, entrando Eurico, aliviando Wilton Sobre ele fedado, voltou a Gilberto Visa a área Aparece Arlindo Contra-ataque do Palmeiras César, vem Gilberto para dar cobertura Atrasou mal, atrapalhou-se Sérgio lutando com César O jogo vai estar interrompido César, é advertido agora São Paulo descendo, Paulo Tentando a área Wilton Bem fedado Houve falta de Gilberto Olha o César cair Edson vai reclamar do árbitro a cobrança da falta E pede a ele que observe o cronômetro O jogo vai prosseguir com o César deitado Tá bom, não há nada Arlindo a Samuel Entra Zé Carlos, vem Admir por trás Houve falta de Admir Para a cobrança, Forlanta no São Paulo Viza a área Entra Rocha Leivinha despacha Aparece Arlindo Edson Tira o jogo Pé alto de Edson Dá o árbitro Vejam o tempo aí Lacar continua 0 a 0 no Pacaembu Falta de Zé Carlos sobre Madurga 0 São Paulo, 0 Palmeiras na decisão do Sertão e Paulista Tira o longo para a área César subindo Samuel também Vai lá Edson e Leivinha Ney Observa Forlanta Ney volta para Madurga Tenta a área César Tenta o giro Samuel César ainda insistindo Samuel domina na área Atirou contra César Ganhou o lateral A massa aí no Pacaembu Ainda sem saber o que vai acontecer Este resultado dá ao Palmeiras o título 0 a 0 Mas nós temos ainda 14 minutos de partida Edson dando a rocha Estica para Terto Ficou em Luiz Pereira Vem Edson outra vez Redato Leivinha Lança para a área Sai Sérgio do gol Madurga Perseguido por Edson Por Rocha que vai ao solo E aqui Fedar Cruzamento perigoso Paulo Ademir na penetração Arlindo cortando Madurga Gilberto pelo alto Fedato insistindo Ademir também Fedato Volta Gilberto Rocha Ademir ganha o lance Eurico Ademir Palmeiras procura tocar a bola Ganhando o tempo Pedato Olha aí no lance assim São segundos preciosos Mas acabou ganhando o Zeca Lançou para o Wilton Não dá Vejam a marca do tempo É o São Paulo com Edson lançando para a direção da área Terto Escapa Terto A Wilton Lança na área Aparece Edson ainda Madurga sobre ele Edson Madurga Venceu Deu a Leivinha Vai Samuel E a marcada falta contra a equipe de São Paulina Caído o jogador do Palmeiras Edson Tenta Zé Carlos Vê o Wilton pela extrema direita Com Zeca pela frente Sai o cruzamento de Wilton Domínio de Eurico Lança Eurico Leivinha Aparece Gilberto para dominar Falta de Leivinha sobre Gilberto Levou vantagem Prosseguiu Fica com Edson Até Gilberto Deixa com Terto Abertura Paulo Sai o cruzamento de Paulo Entra Zeca Aliviando Vem para César Samuel na jogada Prende bola Segura o jogo César Dá a Madurga Vai lá Zé Carlos sobre ele Entrando Rocha também no lance Zé Carlos Lançamento para Terto Luiz Pereira pela frente Terto insiste Luiz Pereira também Vai Zeca Vai o Wilton Terto Vai ao solo Terto A bola é tocada pela linha de fundo Em escanteio A pressão do São Paulo Zero a zero no marcador Vejam o tempo É o período final Escanteio cobrado Tem Paulo ainda Vê Gilberto Dá Gilberto Viza a área Corre lá o ponteiro Wilton Tentando alcançar Não alcança É tiro de meta Vai Arlindo Cai Entra Edson Rocha Volta para Edson Toca para Zé Carlos Madurga pela frente Orlan cortando para Edson Zé Carlos Procura controlar Abrindo o jogo ao Wilton Um pouco forte o lançamento Corre Esforça-se o jogador É do Palmeiras a bola Seja qual for o resultado deste jogo Em termos de luta De compatibilidade De interesse Todos os atletas aqui em ação E aqueles que estiveram E já deixaram o gramado Merecem nota 10 Arremesso do São Paulo Através de Forlã Coloca na área Edson sobe Vem Paulo Põe para a área outra vez Entra Edson Gilberto com a marcação de Fedato Falta de Fedato Recebendo Gilberto Na área tentando Paulo Gira para a área Paulo A defesa Zé de escanteio Alfredo Vai Samuel para a área O time todo do São Paulo Vai para a área do Palmeiras Sobrança de Paulo Confusão formada Terto Girando Atirando Rente ao posto Essa bola Corlan entra Vai Ademir intercepta Atira de qualquer forma A frente Ficou com Samuel Entrando Zé Carlos Com ele Eurico Aparece Fedato Eurico São os minutos finais Do clássico decisivo O empate dá o Palmeiras O campeonato paulista Do Sesc Centenário Ademir estourando Entra Gilberto Gilberto de novo Falta Aqui o São Paulo A expectativa enorme O tempo vai passando Brandão já se levanta O homem afeito A grandes decisões Mas evidentemente Preocupado Dobra Luiz Pereira Fica com Rocha Vai Ademir agora Tira Madurga Domínio de Edson Mas ouve toque Está chegando ao fim O clássico decisivo Do campeonato A torcida do Palmeiras Já começa A comemorar A conquista Veja aí Bandeiras sendo agitadas No Pacaembu Fogos E César Para fazer a cobrança Nesta falta Parte César Reclama de Rocha Vai o Escôfaro E pede para Rocha Se distanciar Giro de César saindo Giro de meta Para o São Paulo Vamos chegando A marca final A não ser que Escôfaro Queira fazer alguns descontos Houve entrada Faltada de Levinha Já passamos o tempo Gilberto A Paulo A Fita Escôfaro A Fita Escôfaro Palmeiras Campeão Paulista de Futebol No ano do Sesc Centenário A Fita Escôfaro A Fita Escôfaro A Fita Escôfaro A Fita Escôfaro A traça libertador é uma obsessão!